É isso aí galera da SF Chips, mais uma Iveco, essa aqui é uma City Class, tá ok? Ela que recebeu reprogramação Stage 2 voltado para a economia com DPF Delete e GR Off Um carro que vai ficar muito bom, muito econômico, já saímos para testar com o proprietário, é o tio Anderson E aí fizemos aí uma verificação de torque e potência, realmente o carro ficou espetacular, ele vai aferir o consumo Ele falou que vai dar um depoimento para a gente sobre o consumo de uma forma bem precisa e que agora realmente o torque é nítido, tá ok? Terceira marcha, o carro sai de segunda, terceira marcha ele pede a quarta, se andando ali a 1200 RPM e ele pede marcha, muito forte, muito forte, tá ok? Um acerto para a economia e para tirar qualquer tipo de problema Pessoal, a SF Chips é a Turbo Diesel Number One, você que é o frotista, entre em contato, não perca tempo Um forte abraço e uma boa tarde